Arrebenta porra, arrebenta cara, arrebenta tudo minha irmã Sequência do Vermelho Se você não acreditou, polícia toma na bunda O bacalhau que falou caralho, manda na babuna Se você não acreditou, o Magri me representou Meu meu botadinho, meu 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 botadão O bacalhau botar as sayinãs, bota a porra pra cantar Disse, disse e toma o bico, bico, bico na chatuba E faz a ronda, 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 faz a ronda Ya tomamos chapadão, já tomamos Jorge Tupo Breve, breve vamos pra mineira, breve, breve vamos pra carinho Breve, breve, tanto bom, fiz ele a porra toda, meu irmão Seqüência O Mundo Vermelho Oh, tia, busco ali, te briga, pegava carona e rouba emprestada Era o dos mais falado, era brabo da porrada Mas ninguém vive de fama, queria grana, queria poder Se envolveu no artigo 12, pela facção, CP É viver, se liga só, mas olha ele quem diria Ninguém lhe dava nada, a portão da hierarquia A balanda mulherada, é o rasante do falcão Em cima da R1, a grossura do cordão A calça do zum zum zum, mas levar as mulher para os fuzil A sua disposição, o batalhão da área, o medo da sua mão Bastada aqui do quarentão, se botar o bigode não vai arrancar fora A prata não é vermelha, o cuzão Os menores em são debochados, são prontos pra loucura Anda todo de ciclone, com a groca e na cintura O corte de bandido, cabelo disfarçado Com um cordão de ouro, torrando um baseado De olhando, de olhando, novinha provocando Vendendo uma calcinha, quando eu tô passando Quando a chapa esquentar, os menores estão preparados Para a pistola, zero de pentãs apitados Foi numa noite linda, que tudo aconteceu O jame brotou, e a bala comeu No dia seguinte, sai no jornal São Gonçalo Agora fudei Agora fudei Aqui não pode ser, levou o cubado, é porra Fala que é nóis, fala que é nóis Vermelho É nóis, é nóis Vermelho Só quem sabe cantar Dando um rolê no morro E na Brasília vamos cão E aê, e aê E antes de sair no rolê Vem o meu cão, os amigos E repete o plá, foi adonado Lá vou ver o toque, a carrozinha Aê, bonde da Brasília, preparado Caiaram a viela e pôs a bala pra pôr Na faixa de gatas, some bomba Na guerra é tudo ou nada Varás titânio no pente Bolete a prova de bala Nóis desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê é 60 bolado Perfume cortado, pistola no colo Mulher, ouro e poder Lutando que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É écula, coste, é peça da ok Várias camisas de time Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer o que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vim E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequenininho Tomando a bolada Tô nas favelas do baixo Seguência Comando vermelho É Era a bolada com meia tá do lado Porque o ponto está pesado Aqui na nova é só o braço Para o bico deslavado Ver três com fugir É tão lindo É tudo que eu quero pra mim Não aguenta não tá aí Você não sabe Quanto palmiê Pra chegar até aqui Mas percorrido das favelas De todos os MC Tem vários amigos bolados aqui Rocha pra quente Tudo boladão Mas os irmãos Tá sempre lá no plantão De brotada 29 Sobe pra ganhar Só a rajada O moleque tá de lojito Era a bolada com meia tá do lado Porque o bonde está pesado Aqui na nova é só o braço Para o bico deslavado Ver três com fugir É tão lindo É tudo que eu quero pra mim Não aguenta não tá aí É isso mesmo E aqui o creme não é o creme Se tu não deve não treme Eu tô cansado de caô E vacilam a que não anda Então não vem a que manda Favela é lugar de paz Alegria, paz Criança, dá licença, autoridade Não merece a igualdade Toda essa falsidade Me mata E na TV só tem maldade Falando das comunidades Foi bandido de verdade Roba de tal e gravata E assim O mundo vai se acabando E aí Criança se revoltando Olha só Menor já sabe Que vai ficar Bata ou barra Aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir Quem tem não quer pedir Tá feio Então para por aí Tá ruim até pra dormir E dá vergonha de usar E colocar Deus no meio Nego cai no stress Diz que faz, acontece Na intenção da maldade E faz É Agir inconsciente Mata gente inocente Quando para pra pensar Nego já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida rigorosa E hoje até MC É profissão perigosa Desencarna lembrança Chega dá um arrepio No final em cima do palco É filme que geral já viu Então para pra pensar Tudo papo que eu mando Nada passa batido Lá em cima tem gente Olhando um agente Pronto que colhe Ninguém nasceu pra semente No final em cima do palco Proverá eternamente E assim O mundo vai se acabando E aí Criança se revoltando Olha só Menor já sabe pra ficar Bata roubar Aí não vai Frequência Frequência O mundo vermelho Disciplina nessa porra Aguardar o bloco passar Pra tu ver que o jacaré Tem coleção de AK Fuzil de tudo que é gosto Fuzil de tudo que é G Colete a prova de bala Escrito CV no peito Não é só dia de baile Que nós brota pesadão Dia a dia é nós na luta Irmão defendendo irmão Pode até tentar suprir Mas entra na bala primeiro Que a luneta tá alinhada E o AR canta certeiro Pop faz operação Tendo que contar com a sorte Oprimindo o morador Trazendo o cheiro de morte E os irmãos já deu papo Pra logo os pente de cem Deixa eles passarem do trilho Que nós vai ver quem é quem Polícia contra bandido Bandido contra polícia Clima de tensão no morro Registrado pela mídia Acertaram o morador Falaram que era bandido No jornal até confirmou Mas nós sabe que não é isso Polícia chega com medo Largando tiro a esbo Acertando inocente E fica por isso mesmo Nunca vão pacificar Oprimindo e agredindo Por isso que o 9-0 No jacaré não é bem-vindo E nós não tem medo dos homens Nós somos homens também Nós só quer fazer o nosso Sem ter que ferir ninguém Deixa o morador tranquilo Dentro da comunidade Assinado R.L. Faz justiça e liberdade E os amigos que lá dentro da cadeia Conquistei Aqui fora o coro conto Você sabe eu também sei Quem é comando vermelho de coração Levanta a mão que eu quero ver Meu irmão Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso nós trafica a vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde? Cai pra dentro do labirinto Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso nós trafica a vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde? Cai pra dentro do labirinto Tchau 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 Obrigado.